Você já ouviu falar sobre os frutos do Espírito Santo? Eu acredito que já, e muitas vezes a gente fica pensando nossa, mas o que será esses frutos do Espírito Santo? Como funcionam esses frutos do Espírito Santo? Primeiramente, nós precisamos convidar o Espírito Santo a morar dentro do nosso coração. É isso mesmo. Não basta você frequentar uma igreja, você ser uma pessoa boa, enfim, tudo isso claro, é importantíssimo, mas você precisa convidar, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e convidar o Espírito Santo a morar dentro de você. Quando o Espírito Santo ele entra, ele faz morada dentro do nosso coração, é como se fosse uma sementinha que nós plantamos. Quando essa sementinha, ela está ali dentro do nosso coração, nós vamos alimentando essa sementinha diariamente, para que essa sementinha possa crescer e dar frutos. Se você convidou o Espírito Santo a morar dentro do seu coração, você plantou a sementinha, mas você não está alimentando essa sementinha, não está aguando essa sementinha, ela vai morrer. Ou ela vai crescer e vai ser uma semente que não irá dar frutos. Então essa analogia é muito importante para que possamos entender o que são os frutos do Espírito Santo. E como aguar, como cultivar essa plantinha, como fazer que ela cresça, que ela se transforme numa linda árvore, que ela produz esses frutos maravilhosos. Você precisa frequentar a igreja, você precisa entender a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa mudar as suas atitudes. Porque quando o Espírito Santo entra dentro do nosso coração, já é natural nós termos uma transformação na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele é transformador, ele é maravilhoso, ele é magnífico, então ele já vai mudar a minha e a sua vida. Mas ele não vai nos forçar a nada, porque temos o livre-arbítrio. E aí, aos poucos, nós vamos nos esquecendo que ele está dentro de nós e vamos tendo aquela vida normal, fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes do Espírito Santo morar dentro do nosso coração. Então, nós precisamos, nós precisamos, a partir do momento em que eu convidei e aceitei e plantei o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso diariamente, eu preciso a cada instante da minha vida me policiar. Eu preciso policiar os meus pensamentos, eu preciso policiar as minhas falas, eu preciso policiar o meu olhar, eu preciso policiar o meu ouvido, eu preciso policiar o meu toque, eu preciso pensar aonde os meus pés vão pisar, o Espírito Santo, ele vai me ajudar. Você não precisa ter a menor dúvida que ele vai nos ajudar a isso, mas precisamos estar atentos. Porque muitas vezes na correria do dia a dia, e muitas vezes que aquela vida que você já tinha antes, você acaba, às vezes, não ouvindo a voz do Espírito Santo. E aí, quando você percebe, a sua vida está na mesma. Você fala, mas espera aí, eu nada mudou? Como não mudou? Opa, mudou. Mas você acabou não dando a devida atenção no momento em que o Espírito Santo falou com você. Convide o Espírito Santo a morar dentro de você. Receba o poder de Jesus sobre a sua vida. Cris, mas eu não frequento nenhuma igreja. Cris, eu não vou em lugar nenhum. Você é um filho de Deus. Vai no seu quarto. Vai onde você estiver a joelho. Conte todos os seus problemas a Deus. E convide o Espírito Santo a fazer parte da sua vida. E cuide diariamente dessa sementinha chamada Espírito Santo. Se policie. Cuide, vigie, observe, veja o que você faz, mude as suas atitudes. E você vai ver como o Espírito Santo vai começar a dar frutos maravilhosos sobre a sua vida. Aqui nós temos outros vídeos falando sobre os frutos do Espírito Santo. Como eles transformam a nossa vida. Como eles mudam. E como eles são maravilhosos. Para isso, se inscreva no nosso canal. Pois todos os dias ao meio dia entra uma palavra de fé e esperança. Para mim e para você. Para nos ajudar nesta caminhada diária. Para nos ajudar neste policiamento diário de tudo o que fazemos. Para que façamos sobre a orientação e as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Te aguardo amanhã ao meio dia. Deus te abençoe.